Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre como melhorar o marketing de qualquer empresa. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu preciso te dizer que aqui eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os sub-temas relacionados a esse tema principal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você aqui um roteiro de atendimento, um roteiro que você pode aplicar em uma empresa, caso a área de atendimento com a qual você tenha mais identificação seja o marketing. Se você aplicar esse roteiro, é um roteiro que eu aplico já há muito tempo, eu te garanto que você vai ser bastante efetivo no seu atendimento e vai sim gerar resultados para o seu cliente. O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é que marketing é diferente de vendas, então quando nós falamos sobre faturamento nós estamos falando de venda, aumentar faturamento, aumentar receita, isso é vendas. Quando a gente fala sobre posicionamento da marca, fortalecimento da imagem institucional, isso aí é marketing. É claro que esses dois caminham juntos e é claro que as ações de marketing influenciam sim o resultado das vendas. E aplicando esse roteiro eu acredito que você vai entender melhor essa lógica e claro, vai poder fazer um bom atendimento de marketing. Então, o roteiro ele se concentra basicamente na ideia de que você precisa fazer reflexões sobre o negócio do cliente juntamente com o seu cliente. Você vai na empresa dele lá, estuda o modelo de negócio dele e junto com ele faz essa reflexão, junto com ele, com a equipe dele. É preciso considerar que a experiência do cliente é fundamental no trabalho de consultoria. O consultor ele não sabe tudo, aliás, você precisa entender que quem melhor conhece a empresa que você está atendendo é o proprietário, que foi ele quem construiu aquele negócio do zero. Então, não há como você, como consultor, saber mais sobre a empresa dele do que ele mesmo. É preciso respeitar isso, é preciso respeitar a experiência do seu cliente. Portanto, em todo atendimento, um dos pontos-chave que você tem que levar em consideração é que toda reflexão que você vai fazer a respeito do negócio, até para dar uma sugestão de melhoria, você precisa sim respeitar a experiência do empresário e fazer essa reflexão junto com ele. Ok? Então, indo aqui agora para o nosso roteiro, a primeira pergunta que você tem que fazer junto com o empresário, a primeira reflexão que você tem que fazer junto com o empresário. O que é que o meu cliente compra? Essa é uma pergunta chave em marketing, essa é uma reflexão chave em marketing. Porque na medida que você sabe exatamente o que é que o seu cliente está comprando, a sua comunicação melhora, o seu esforço de venda melhora, as ações comerciais melhoram quando você tem entendimento exato do que é que o seu cliente compra efetivamente. Muitas vezes a gente confunde isso. E eu vou te explicar por que é que isso acontece. Imagine, por exemplo, uma cervejaria, uma empresa, uma indústria de cerveja. Olha, o cliente da indústria de cerveja não é exatamente o cara que toma a cerveja na praia. Não é esse exatamente o cliente da indústria fabricante de cerveja. Porque o fabricante de cerveja não vende diretamente para o cara que toma a cerveja no restaurante, que toma a cerveja na praia. Ele vende, na verdade, para o distribuidor. Então, o cliente, a rigor, o cliente da indústria de cerveja, não é o cara que está tomando cerveja na praia. Mas sim o distribuidor. O distribuidor, quando ele compra a cerveja, ele não compra para beber a cerveja. Ele não compra para tomar. O distribuidor, ele compra a cerveja para vender para o restaurante. Para vender para a casa que comercializa a cerveja. Então, na verdade, ele está comprando a cerveja para ganhar dinheiro. A comunicação que a indústria de cerveja tem que ter com o distribuidor não é com base nos atributos do produto, dizendo a minha cerveja é a mais bonita, mais gostosa, mais saborosa, mais isso. Não. O argumento de venda tem que ser em cima do que aquela marca pode gerar de rentabilidade para aquele cliente distribuidor. Então, se você percebeu aí, há uma grande diferença entre o que é efetivamente que a empresa vende e o que é que ela produz. No caso da indústria de cerveja, ela produz cerveja. Mas o que ela vende é rentabilidade. Ela vende o produto dela para quem quer ganhar dinheiro. E aí sim, fazer chegar até o consumidor final. Ok? Então, esse é o tipo de reflexão que você tem que fazer quando vai fazer um atendimento de marketing. Chegar para o seu cliente e perguntar para ele o que é efetivamente que ele vende. Qual é o valor que ele gera para o cliente dele. Então, esse é o ponto de partida do seu atendimento. Outra reflexão que você tem que fazer é qual o valor que você gera para o seu cliente. Esse é fundamental. Os clientes compram basicamente influenciados por três elementos. Ou seja, a decisão de compra do cliente é influenciada por três ingredientes-chave. Primeiro, uma necessidade. O cliente compra porque ele tem uma necessidade. Segundo, ele compra com base numa expectativa. E terceiro, ele compra porque ele quer evitar um problema. A necessidade é aquilo que o cliente precisa efetivamente. A expectativa é aquilo que o cliente quer. E o problema é aquilo que o cliente não quer. Imagine, por exemplo, uma pessoa que comprou um carro importado. Então, ela comprou um carro importado porque tinha uma necessidade. Provavelmente, a necessidade de se deslocar. Acontece que quando ela compra o carro, ela não compra com base só na necessidade. Ela também tem expectativas. E nesse caso do carro, as expectativas estão relacionadas ao status que o carro pode oferecer para ele. Ao conforto, à segurança, à confiabilidade. Tudo isso gira em torno da expectativa que o cliente tem na hora que compra o carro. E o problema que ele quer evitar é que o carro quebre, que o carro dê defeito, que ele tenha uma assistência técnica ruim. Então, esses três ingredientes é que dão o tom do valor que o produto gera para o cliente. E essa é uma reflexão que também você precisa fazer. Você precisa se debruçar sobre essa questão na hora que estiver fazendo seu atendimento de marketing. Qual é o valor que o meu produto gera para o meu cliente? Esse é um ponto-chave também. Outro conceito que você precisa entender e também discutir com o seu cliente é o conceito de produto total. O que é o produto total? É tudo aquilo que envolve os benefícios do produto. Tudo aquilo que envolve os benefícios que o cliente obtém ao adquirir aquele produto. Como, por exemplo, o benefício do posicionamento da marca. O benefício de ter um produto cuja marca já está consolidada no mercado. O benefício de confiabilidade, entrega, logística, assistência técnica, relacionamento. Essa ideia de produto total é tudo aquilo que o consumidor, que o cliente compra. Tudo aquilo que ele obtém quando ele compra o produto daquela marca. Quais são todos os benefícios? Qual é o conjunto de benefícios que vem junto com o produto? Não só o atributo físico do produto, mas todos os benefícios que vêm junto. Como o bom relacionamento, assistência técnica. E tudo aquilo que faz com que a experiência do cliente seja positiva. O cliente compra, na verdade, benefícios. Ele compra uma experiência. Quanto mais positiva for a experiência de compra do cliente, melhor o valor que aquele produto gera para o cliente. Então, essa é também uma reflexão que você tem que fazer, que é a ideia de produto total. O que é que, no total, o produto que eu estou vendendo gera de benefícios para o meu cliente. Outro ponto-chave também que você precisa levar em consideração é qualificar o cliente ideal. Qual é o meu cliente ideal? E por que eu tenho que qualificar o meu cliente? Olha, quando eu não tenho uma ideia clara de qual é o meu melhor cliente, qual é o meu público-alvo mesmo, é possível que eu perca tempo, é possível que eu tenha uma forte perda de energia fazendo esforço de venda para o cliente que não é adequado para o tipo de produto. O que é que é um cliente adequado? O que é que é um cliente qualificado para comprar? Primeiro, é um cliente que deseja comprar o seu produto. Segundo, o cliente que precisa do seu produto. Esse cliente precisa ter dinheiro para pagar o seu produto. É um cliente que paga, ele tem condição de pagar. Muitas vezes o seu produto não é acessível para muitos clientes e você fica tentando ali fazer negócios com clientes que não tem condição de pagamento. Então, qual é o cliente ideal? Qual é aquele cliente que não traz dificuldades ao seu processo de vendas? Outro ponto que você precisa trabalhar é a jornada de compra do cliente. Quando é que ele compra? Quanto ele compra? Por que ele compra? E sabendo a periodicidade da compra, volume, isso te permite fazer planejamentos de demanda, por exemplo, ações comerciais mais efetivas. Então, entender a jornada de compra do cliente é essencial para poder orientar todo esse processo de ativação da marca, esse processo de comercialização e tudo aquilo que envolve o fechamento das negociações e o fechamento das vendas. Você precisa também identificar quais são as expectativas do cliente, que expectativas ele tem. O cliente, quando ele compra, ele compra uma experiência, então ele tem várias expectativas. Ele, quando toma a decisão de compra, ele espera que aquilo traga para ele uma série de benefícios e várias coisas ele leva em consideração. Primeiro, ele leva em consideração a solução. Que solução o seu produto oferece para o cliente que vai comprar? Quais são as necessidades dele? E qual é o tipo de solução que você oferece? Isso aí é importante você saber qual é a solução que você gera para o cliente, se aquilo vai melhorar, por exemplo, os processos internos do cliente que você está vendendo, se aquilo vai melhorar a lucratividade dele, se vai auxiliá-lo no crescimento do negócio dele. Se aquilo que você vende ajuda o seu cliente a crescer, então tudo isso são questões que você precisa levar em consideração, sobre que tipo de solução você oferece. Você está fornecendo para o seu cliente informações mais confiáveis, a possibilidade dele ter informações mais confiáveis. Você está oferecendo para o seu cliente a possibilidade dele tomar decisões mais assertivas. O que exatamente você está, que tipo de solução efetivamente você está oferecendo? Então isso é um ponto-chave que você precisa levar em consideração em respeito às expectativas do seu cliente. Qual é a conveniência daquilo? O cliente, quando compra, ele leva em consideração o nível de conveniência daquilo para ele. Você imagina, por exemplo, que eu esteja, digamos que eu esteja com uma dor na panturrilha, eu gosto de praticar esportes, eu corro, e digamos que eu tenha aqui uma lesão na panturrilha, aquilo está doendo bastante, e eu conheço um médico excelente que trata disso com primor, mas esse médico está a mil quilômetros de distância. Olha, provavelmente eu não vou até ele, então isso é inconveniente para mim, não tem conveniência para mim, talvez eu até fosse para uma questão mais séria, mas não para uma dona panturrilha, é provável que eu vá procurar um outro médico. Então a questão da conveniência também precisa ser levada em consideração. Qual é o retorno sobre o investimento que o cliente faz na compra do seu produto? Isso também é importante. Se você está vendendo para um cliente que vai revender o seu produto, é preciso levar em consideração qual é o retorno que ele vai obter e em quanto tempo ele vai ter esse retorno comercializando o seu produto. Se ele investiu, sei lá, R$10 mil comprando de você, em quanto tempo esses R$10 mil voltam para o seu cliente? Então isso tem que ser levado em consideração. Em que tempo esse produto gera para o cliente o benefício, o retorno daquilo que ele investiu comprando o seu produto? Preço também é um ponto importante. É claro que você pode criar condições para que o preço não seja o fator determinante, mas o cliente sempre vai observar o preço. Se ele puder, ele vai barganhar. Se ele puder pedir um desconto, ele vai pedir o desconto. Se for dado a ele a possibilidade de ter um desconto especial numa compra de maior volume, ele vai querer isso. Então o preço também é importante que você leve em consideração. Se o seu preço está adequado ao nível de valor ou à percepção de valor que o cliente tem, que quanto maior for a percepção de valor que o cliente tem em relação ao seu produto, mais ele está disposto a pagar um preço mais elevado. Entretanto, o preço também é um ponto que precisa ser levado em consideração. Segurança. É preciso também ver que nível de segurança você oferece para o seu cliente. Então quando você está conversando com o empresário, essa reflexão também ele precisa ter consciência de que quando o cliente vai lá na loja dele ou vai na fábrica dele para comprar, o cliente tem a expectativa de que aquilo vai funcionar, vai atender ao propósito a que se propõe, que aquilo vai funcionar efetivamente, que vai solucionar um problema dele. Ele quer ter o mínimo de garantia, ele quer ter o mínimo de segurança. É claro que nós sabemos que é difícil dar garantia plena e absoluta em todas as situações, mas o mínimo de garantia é preciso oferecer para o cliente, porque quanto mais garantias você oferece para o cliente, menor vai ser a resistência dele a comprar o seu produto, porque quanto mais você oferece para ele a possibilidade de ele não ter nenhum tipo de prejuízo comprando o seu produto, maiores serão as chances dele querer efetivamente comprar o seu produto. Todo cliente quando compra, ele também deseja obter ali uma experiência de aprendizado, ele quer conhecer o seu produto, ver como é que aquilo funciona dentro do negócio dele, ele está comprando de você, vai testar no negócio dele, ele quer gerar um aprendizado ali. Então, quanto mais você agrega ao seu produto essa experiência de aprendizado, de ensinamento para o seu cliente, talvez até associando um serviço junto ao produto que você está vendendo, melhor vai ser a experiência do cliente com a compra do seu produto, e assim maiores são as chances desse cliente se tornar um cliente recorrente, comprando de você várias vezes. Então, criar uma experiência de aprendizado, de crescimento do cliente, também vai fortalecer a marca, vai criar condições para que esse cliente se torne recorrente e se torne um cliente muito mais leal e efetivamente um cliente fidelizado. Relacionamento também é importante, todo cliente quer relacionamento, ele quer ter um bom relacionamento, o cliente não quer ter um relacionamento ruim com o seu fornecedor, o cliente quer ter um relacionamento bom. Quanto melhor foi esse relacionamento, quanto mais descontraído, quanto mais otimizado for esse relacionamento, quanto mais positivo for esse relacionamento com o cliente, quanto mais próximo, quanto mais características pessoais o relacionamento tiver, quanto mais pessoalizada for essa relação, mais o cliente terá razões para comprar. Porque o relacionamento, ele gera confiança, confiança e a confiança gera condições para que os processos ocorram de forma mais natural, de forma mais otimizada. Quando o cliente tem um bom relacionamento com você, ele pode, por exemplo, pedir que você faça ajustes na sua operação para atendê-lo melhor. Isso é que é construir um grande relacionamento. Construir um grande relacionamento é dar ao cliente a possibilidade de fazer ajustes do seu negócio para atendê-lo melhor. E quando você consegue isso, você cria um laço muito mais difícil de ser desfeito, porque o cliente vai levar em consideração questões de segurança, de afeto, de amizade até, e questões especialmente de otimização dos seus processos. E por fim, é preciso que você veja qual é o valor agregado, o que é que você gera de valor para o cliente. Na cadeia de valor do cliente, vários elementos vão gerando ali benefícios para o cliente final dele. E se o seu produto ajuda o seu cliente nesse processo, é claro que ele vai ter uma atenção especial, ele vai ter um relacionamento muito mais positivo com a sua marca, na medida que você agrega valor para o negócio do cliente. Então, se o seu produto ajuda o seu cliente a reduzir custos, aumentar a rentabilidade, aumentar vendas, ter um relacionamento mais positivo com o cliente final dele, tudo isso é valor agregado que o seu produto gera lá no negócio do cliente. Quanto mais o seu produto ajudar o cliente a crescer o negócio dele, mais você está gerando valor agregado para aquele cliente. Então, se você usar e fizer como base para um atendimento na área de marketing, você vai ser bastante efetivo e certamente vai gerar valor para o seu cliente, para a empresa que você está atendendo. Se você tem mesmo interesse em se tornar consultor empresarial, eu te sugiro conhecer o meu treinamento de formação de consultores, seja consultor agora, e aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para viver integralmente da consultoria empresarial. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.